Bom dia, bom dia gente! Então vamos aí para mais um vídeo. Se vocês verem assim que o vídeo não está assim bem sincronizadinho, é porque eu estou colocando a voz depois, tá gente? Não deu para ir falando durante a gravação. Essa planta aqui foi uma planta que ela teve um apodrecimento de raízes, então para a gente salvar essa planta foi feita uma poda radical nas raízes da planta. Ela ficou totalmente sem raízes. Então essas raízes que ela criaram já foi após a poda e eu venho trabalhando essa planta aí para a gente fazer uma matriz, né? A intenção era fazer uma matriz e hoje a gente vai estar fazendo uma matriz da Rihanna. Vou começar cortando todos os galhos. Tem um galho aqui que está mais fino, vou tentar enxertar nele também, né? E o outro eu vou retirar porque está muito fino e ele está em uma posição que não está muito legal. Aqui os galhos mais grossos, já corto ali quase que na altura, né? Que eu vou usar, deixo um pouquinho a mais, porque depois a gente vai refazer esse corte. Na hora que eu for fazer o enxerto, eu vou ali e dou uma acertadinha e já refaço o corte. Então sempre a gente deixa ali um descontozinho, tá gente? Aqui tem as estacas, olha, eu vou estar fazendo um vídeo bem rapidinho aí, mostrando para vocês o enraizamento de estaca, deixando todas as dicas aí para vocês. Então fique ligado no canal, tá gente? Todo dia quase está tendo vídeo. Se você não está recebendo notificação, entra no canal, dá uma procuradinha lá, porque infelizmente, né? A gente não está conseguindo aí que o YouTube entregue as notificações. Aqui está o material genético, né? Que eu vou estar usando. É o material genético da Rihanna. Essa planta estava com dois galhos, o primeiro que eu mostrei, mais esse. E dá para vocês verem que estava um galho bem comprido, né? E eu quero fazer uma planta assim, com uma copa um pouco mais cheia, um pouco mais baixa. Então eu vou estar aproveitando aqui as bifurcações que tem nessa planta. Quando a planta tem essas bifurcações, você aproveita essas bifurcações para você ter uma planta que vai formar uma copa fechada mais rápido. Porque quando você corta ela e deixa ali essa bifurcação, o que acontece? Você já vai ter ali dois galhos de brotação, né? De um lado e de outro. Então eu vou estar cortando aqui, eu não vou deixar inteiro. Eu vou cortar ele menor, porque eu vou estar fazendo na técnica de cola. Se eu fosse fazer de garfagem, eu poderia até deixar esse galho inteiro. Vou cortar do outro lado também, para ficar da mesma altura, tá gente? Para que a planta venha a crescer com uma copa mais ali nivelada, né? Na mesma altura. Então eu vou estar fazendo aqui o corte. Aqui do mesmo jeito, tá? Vou cortar de um lado e de outro. Poderia deixar inteiro? Poderia. Mas aí teria que mudar a técnica. E também eu quero fazer assim, porque eu quero uma copa mais baixa mesmo. Então eu vou estar aproveitando aqui, ó, essas duas bifurcações, para estar fazendo aí os nossos enxertos. Então vamos lá, gente, para o que interessa. Essa é a cola que eu estou usando, da Tecbond. Não precisa vocês usarem da mesma. Desde que seja uma cola instantânea, você pode usar de outra marca, tá? Não deixe de fazer, porque você não tem a cola dessa marca. Pode ser outra marca. E eu vou começar aqui, gente, passar a cola. E só lembrando que aqui no vídeo, eu cortei algumas partes, porque senão fica muito longo. Mesmo com os cortes, né, o vídeo já deu aí 10 minutos. Porque eu fiz ele completinho para vocês. Inclusive no final eu vou estar fazendo uma estufa. Vou estar mostrando um jeitinho aí bem legal para vocês estarem fazendo, tá? E quando eu passo a cola, que eu vou usar uma estrutura nem essa, que já tem aí mais ou menos uns 4 dedos, né, de tamanho. O que é que eu faço? Eu sempre passo ali 3 vezes a cola. Eu passo a primeira vez, que é para o galho ficar ali no lugar, né, deixo dar uma secadinha, depois eu venho e passo a segunda vez, deixo secar de novo, aí eu venho e passo a terceira vez. Para quê? Para que fique mais firme e que para evitar de dar aquela levantadinha, né, que às vezes dá no enxerto. Então eu acho bem interessante fazer isso, tá, gente? Não vai aparecer aqui no vídeo, eu passando as 3 vezes, para não ficar muito longo. Quando você for colocar aqui o seu enxerto, como essa planta ela tem aí essas bifurcações, você vai levar em consideração a posição desses galhos, tá? É, sempre você direcionando para o lado que você quer que venha a brotação. Então como você tem ali uma bifurcação, olha, eu já coloquei uma, tá? Olha o sentido que ela ficou. E a outra eu já vou colocar ao contrário. Para não ficar ali uma tocando na outra e também para que os galhos eles cresçam em todas as direções e a gente tenha ali uma copa, né, mais fechadinha depois, com o tempo. Então eu vou passando aqui, ó, gente, a cola. Você pode puxar essa cola um pouquinho até mais em cima, tá? Como é um enxerto de ponteira, você pode puxar até mais ou menos um centímetro, assim, de cola para cima nessa ponteira, que vai ficar mais fixo ainda. Quando você vai fazer de pedaço pequeno, né, não dá para você fazer isso, porque vai acabar cobrindo as gemas. Mas quando você faz de uma ponteira, você pode puxar mais para cima, tá, essa cola, até um dedo, gente, assim, dependendo do tamanho da ponteira, até um dedo, assim, para cima, você pode puxar com o palitinho, a cola, que isso vai ajudar aí, fixar melhor o seu enxerto. Aí a gente vai colocando aqui, né, na posição que a gente quer. Lembrando também, gente, outra coisa bem importante, é você também selar aqui em cima, quando você faz assim cortado. Se eu não tivesse podado as ponteiras, né, tranquilo, mas como eu podei, sempre lembrando de você estar selando também aí em cima, para evitar ali um apodrecimento, para evitar um ressecamento desse galho. Então a gente vem ali e sela. Aqui, ó, peguei uma ponteira, né, como eu falei para vocês que tem um galho fino, eu vou tentar também fazer esse enxerto, vou usar essa ponteira, tirei as folhinhas para estar poupando aí a energia da planta, e vou fazer aqui, ó, gente, nesse galho, ele está bem fininho, mas ele está maduro, e essa ponteira que eu vou colocar, ela também está madura, ela não está verdosa, não, ela está já madurinha. Então eu vou estar colocando aqui, esse enxerto aqui, é um enxerto que muitas pessoas fazem ele, né, acham ele mais fácil de fazer, e assim, pode até que seja mais fácil, mas é um enxerto que você tem que ter muito mais cuidado do que um enxerto de pressão, do que um enxerto de garfagem, porque qualquer coisinha aí, qualquer esbarrão, né, você pode estar quebrando esse enxerto. Então tem que colocar num local ali, onde a sua planta, onde não tem muita circulação ali de pessoa, onde você não fique muito mexendo, por ali, porque ele é frágil, né, até ele firmar, ele é frágil. Já o de pressão, o de garfagem, como eles são amarrados, por mais que você, sem querer, né, encosta ali com a mão, dificilmente você vai arrancar o enxerto do lugar, né, mais de cola, a gente tem que ter um pouco mais aí de cautela. Esse enxerto, quando você faz, eu não gosto de colocar ele direto para tomar sol, tá, gente, esse tipo de enxerto aí. Eu sempre deixo ele ali no local, onde tenha bastante ventilação, bastante luz natural, pode ser aí numa área, pode ser numa sacada, pode ser no pátio, em um local que bata a luz natural, a luz do dia, mas que não seja o sol direto na planta. Isso daí por alguns dias, tá. Quando você, quando a planta ali com 15 dias, mais ou menos, que você vê que começa a inchar as geminhas, né, ali 15, 20 dias, aí você já começa a colocar ela para tomar um pouquinho de sol da manhã. Ali uma hora, assim, do sol da manhã. Por exemplo, aqui na minha cidade, o sol está aparecendo por volta de, de 7 horas da manhã, mais ou menos, né. Como está quente, né, aqui, a gente está num período aí de muito calor, então o sol está saindo mais cedo, né, ali por volta de 7 horas. Digamos que eu colocasse o meu enxerto para tomar um sol ali de... das 7 às 8 da manhã, tá. Deixa num localzinho ali onde o sol bate esse horário. Pelo menos, até começar a sair as folhinhas. Começou a sair as folhinhas, gente, você vai aumentando esse tempo de sol, tá. Vai aumentando ali. Ah, agora eu vou deixar até 9 horas. Aí, passou ali, a planta já está com mais de mês, você já deixa ela ficar a manhã toda, né, tomando sol. Aqui, ó, gente, só prestando atenção para você não fazer de cabeça para baixo, tá. Presta atenção na geminha. Sempre a gema, ela lembra um sorrisinho. Então, o sorriso sempre é alegre, é para cima, tá, gente. Sempre prestando atenção nisso. Outra dúvida também que as pessoas têm é quanto a rega. Ah, Catiana, depois que faz o enxerto, pode regar? Então, o ideal, né, é que você regue quando você vê que está seco o substrato. Eu não costumo mudar a minha rotina de rega quando eu faço enxerto. Não costumo mudar. Se eu vejo que a planta está seca, eu vou lá e rego, tá bom? Só lembrando que a gente rega só mesmo ali por baixo, né, só mesmo no substrato. Não vai pegar mangueira, né, e dar jato na planta. Tem que ter esse cuidado também. Evitar e deixar a planta também pegando chuva, tá, gente? Pelo menos aí nesse período. Então, aqui, ó, gente, está prontinho, tá. Vou estar colocando agora aqui, olha, os palitinhos de churrasco pra gente fazer a nossa estufinha, tá. Coloquei aqui quatro pra ficar um de cada lado. Vou usar aqui uma sacola transparente. Essa sacola está novinha, nunca foi usada. E pra que esses palitinhos? Pro plástico não ficar encostando em nossos enxertos e de repente causar um apodrecimento, né? Ficar ali suando. Então, eu vou deixar assim, ó. E também...